Olá, eu sou o Newton e eu tô gravando esse vídeo, inclusive, uns 10 minutos antes de entrar na minha live, tá? Eu tô fazendo live toda vez que eu vou entrar no PVP do X-Infinity. Se você quiser ver gameplays aí de X-Infinity jogando no time de escolinha mesmo, seja bem-vindo, se inscreva no meu canal e todo dia ali perto das 9 horas eu entro pra fazer esse PVP. Bom, vamos lá. Não subestime as plantinhas de luz. Esse é o tema do vídeo de hoje. É um palpite, tá? Não vou falar pra vocês, nossa, as plantinhas com certeza vão ser as melhores plantas do jogo e tudo mais. Mas, gente, olha só. Tem umas coisinhas aqui que a gente... Vamos falar de rendimento? Vamos falar de rendimento primeiro, né? Porque a gente tá olhando aí as plantas de luz, que são as que têm o menor rendimento do jogo e é tudo chatão de render, etc, etc. Mas, elas têm algumas coisas que, por exemplo, são muito, muito, muito melhores que qualquer outra Baby Sapling ou uma Sunflower Mama da vida, tá? Por que, galera? Olha só. A gente vai olhar aqui o rendimento das plantinhas NFT de luz. É 1.206. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu abrir minha calculadora. Vou fazer as continhas pra vocês aqui, pra vocês verem o quão melhor que qualquer Baby Sapling, qualquer planta dessa aqui é. É 1.206 a cada 240 horas. Isso aqui, o LE por hora dela é de 5 LE por hora. 5 LE por hora, você pensa, meu Deus, 5 LE por hora é chato, nossa. Poderia render muito melhor e tudo mais. O que a gente tem aqui? A gente tem uma planta, uma Sunflower Baby, que rende aqui pra gente, a cada 72 horas, 250. O LE por hora dela é 3.47. Mas, tem uma coisa aqui que a maioria das pessoas não calcula. Que, geralmente, geralmente não. Pra colocar Baby Sapling, você precisa, obrigatoriamente, comprar um pote. Você comprando o pote, o rendimento dessa planta passa a ser, não de 250, mas o rendimento de 200. Rendimento de 200, dividido pra 72 horas, dá 2.7. 2.7 LE contra 5 LE por hora. Dá aquela pior plantinha que existe no mercado lá. Se o seu tema é rendimento, se o seu foco é rendimento, saiba que a planta de luz é melhor que qualquer outra planta que não seja NFT aqui, tá? Obviamente que você tem planta NFT que rende muito mais e tudo mais, mas falando só de rendimento aqui, falando só de plantinhas girassóis, né? Saiba que qualquer planta dessas aqui, das de luz, é melhor que qualquer sapling, né? Então, se você precisar comprar aí, não fique com medo. E eu quero falar pra segunda possibilidade das plantinhas NFTs, né? Que serão... Isso aqui vai ser uma especulação minha, tá? Não quero bater o martelo pra falar de nada. Mas, prestem atenção. As plantas de luz, elas têm um potencial de dano. Olha isso aqui, ó. Essa planta aqui, ela tem um negócio de dano bem alto e tudo mais, ó. Elas, geralmente, elas têm um potencial de dano maior que as outras plantas, se eu não me engano. Então, tem uma dark que ela bate mais um pouco sim e tudo mais. Tem umas dark... A gente, querendo ou não, tem outra coisa, tá? A gente não pode olhar só pro ataque da planta ou a vida que ela tiver e tudo mais, porque elas vão ter efeitos dentro do jogo, né? E a gente, não tendo essas plantas, vendo os efeitos dela dentro do jogo, a gente não vai saber se ela realmente vai compensar, né? Mas, lembre, as plantas de luz, provavelmente, né, por ter um rendimento tão ruim e terem uma desvantagem no clima tão grande também, elas, muito provavelmente, tá? Elas, provavelmente, vão ter aí uma chance de ser muito boas no PVP, no combate, né? No PVE também. Por quê? Porque o jogo, vamos supor aqui, vamos falar das plantas eletro, né? Que são as plantas queridinhas aqui. As plantas eletro, galera, a maioria delas, elas não são tão boas, assim, pra luta, né? Por quê? Essa aqui, ó, se vocês já olharam o beta, o efeito dela não existe, ela não tem efeito, ela é só uma planta que dá 152 de dano, de ataque, é só, entendeu? Ela tem um rendimento legal, tem um rendimento legal, é bom isso, é muito bom. Só que ela tem esse rendimento e pronto, ela não tem mais nada, entendeu? E falando nisso, o combo das plantas eletro no PVP também não é muito bom, tá? Eu queria muito montar um combo de planta eletro lá no beta. Eu lembro que quando eu fui fazer o vídeo da sexta aula do PVU pra vocês, eu queria montar um combo desse eletro, né? Mas esse combo, galera, ele, ó, não, assim, não era nem um pouco atrativo. Tinha o combo de gelo, tinha o combo de fogo, o combo de vento, até o combo de água era melhor que o combo de eletro, tá? Então, eu acredito que o foco principal aqui, o forte principal das plantas eletro vai ser basicamente o rendimento. Eu não sei, né? A gente ainda tem que esperar o lançamento do PVP, do PVE, igual eu tô falando pra vocês esse tempo todo. É só especulação, é especulação, não tenho certeza de nada. Eu tô falando de possibilidades que eu, Caio, Newton, acredito que precise, que podem acontecer, né? Bom, então, dito isso, galera, a gente pode ter aí algumas plantas de luz com habilidades muito boas no PVE ou no PVP. A gente não sabe direito, a gente tem que esperar pra ver, a gente vai ter que dar uma olhadinha, né? Mas é isso, galera. Eu acho que eu não tenho muito mais pra falar. Ah, tem uma coisa pra falar sim. Tem uma coisa pra falar sim, galera. Olha, presta atenção, é muito importante isso aqui. A gente passou a ter mais recomendação do YouTube, certo? Mas a nossa recomendação ainda tá meio xoxa, viu? Com a ajuda de vocês, sempre que vocês me ajudam, sempre que vocês dão like nos vídeos, assistem os vídeos, que é o mais importante, e ainda comentam, vocês fazem os meus vídeos pegar lá pra mil visualizações, duas mil e tudo mais. Mas se isso não acontece, acontece igual o último vídeo que eu postei, que a gente mal pegou 50 visualizações, se eu não me engano, tá? Então, gente, é sempre que... Se você gostou aí do conteúdo, se você tá gostando do canal, de acompanhar as coisinhas que eu falo sobre o PVP, deixa seu likezão, comenta nos vídeos também, tá? E tenta ver outros vídeos meus também, se você tiver tempo aí, se for do seu agrado, porque, bom, eu preciso da ajuda de vocês. E é basicamente isso, papai, amo vocês, fala pra mim o que você acha que vai ser dessas plantas de luz, viu? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu seja boicotado por estar errado, mas eu estou falando, gente, é só uma possibilidade que eu estou pensando que pode acontecer, beleza? Papai, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima, e eu fui. Tô indo pra live agora.